Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou responder as perguntinhas de vocês que vocês deixaram aqui na comunidade do YouTube e lá no Instagram, na caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram, tá bom? Eu vou procurar responder todo mundo, mandar beijo que eu sei que quando vocês deixam a pergunta vocês gostam que lê e comente, né? E manda beijo. Então eu vou tentar ser breve porque o outro vídeo que eu fiz o ano passado de perguntinhas e respostas ficou enorme o vídeo e ficou muito grande mas dessa vez eu tentei enxugar, né? Vou mandar beijo pra todo mundo junto, tá? Nas perguntas, tá bom? E eu vou começar respondendo as perguntas lá do Instagram depois eu vou pra comunidade do outubro eu tô aqui com o celular do marido, tá? Pra ver as perguntinhas então eu vou ficar olhando pra baixo às vezes A primeira perguntinha foi da Fiuza Verônica 2 Oi, grava receitinhas pro IGTV Ela não é a Fia pergunta, né? Ela só colocou lá pra dar uma sugestão Eu vou tentar gravar Veroni Fiuza Verônica, né? Porque no Instagram eu sou muito eu sou muito sonsa pra mexer com as coisas, gente esse negócio de internet e pra deixar aquela perguntinha lá eu tive que pesquisar como que fazia pra deixar a caixinha Aí eu vou tentar gravar, tá bom? Deixa eu responder as outras perguntas agora Caseirinhas dá alguma coisa porque eu dei print na tela pra salvar então não tem como saber o resto aqui Um beijo pra você Ela perguntou Olá, queria saber se você vai voltar a trabalhar ainda Vou, eu vou voltar dia 7 de julho termina minha licença maternidade Aí eu volto 7 de julho, tá? Sinara.ferreira Um beijo, Sinara Vai voltar a trabalhar quando? Os meninos vão ficar com quem? Então, eu vou voltar dia 7 de julho Ainda eu não sei com quem que os meninos vão ficar Eu tô apavorada por causa disso porque eu não tenho com quem deixar eles assim da família, eu não tenho ninguém E o meu plano era levar eles pra creche porque esse negócio dessa pandemia não tá tendo creche, né? Não tá tendo aula, nada E a gente tá em casa o esposo tá em casa meu esposo tá trabalhando home office Aí, não sei como que vai ser também quando eu voltar o que que eu vou fazer ainda porque minha mãe também trabalha Só que minha mãe, por enquanto, ela não tá trabalhando porque ela é diabética, corre muito risco Então ela tá em casa Se até lá ela não for trabalhar Talvez eu deixe Talvez não Vai ser a opção deixar com ela pra ela ficar com os meninos e ela mora lá perto do meu trabalho mesmo, né? Aí eu vou deixar com ela Não sei ainda Eu não conversei isso com ela também porque eu não tenho ninguém pra deixar, gente da família Eu tenho medo de deixar com as pessoas que eu não conheço assim, colocar alguém dentro de casa pra ficar com eles, né? Aí eu vou levar eles pra creche porque eu acho até mais seguro em creche do que eu colocar uma pessoa estranha pra cuidar deles dentro da minha casa só dos dois, entendeu? Na creche uma pessoa olha a outra, né? Então eu acho mais seguro A Vitória Underline Bevi Por que não exerce a profissão de professora? Beijos, adoro a família Beijo, Vitória Então eu não exerço Porque eu não passei nenhum concurso Eu fiz um concurso uma vez E não passei Aí eu não exerço Porque aqui, no Espírito Santo A escola particular Ela exige muito E paga muito pouco Eu acho, na minha opinião Ela paga muito pouco Pelo tanto que ela exige E o professor trabalha muito Na escola particular Então Se eu arranjasse um concurso Passasse um concurso Aí eu queria muito trabalhar Como professora Mais assim De particular Não Não é uma coisa que eu quero Eu prefiro ficar no meu trabalho mesmo É mais sossegado Vai deixar a Dani Underline Mara Um beijo, Dani Vai deixar o Lourenço De cabelo comprido também Amo seu canal Obrigada É... Não sei Porque se o Lourenço Tiver o cabelo lisinho Igual do Miguel Eu vou deixar comprido Que eu acho mais bonitinho Vocês viram aí Que o Miguel cortou o cabelo, né? Mas eu tô doida que cresce Porque de vez em quando Ele pede pra cortar Mas ele gosta dele comprido também Aí eu corto Mas eu prefiro ele De cabelo comprido Que eu acho que fica Com mais cara de menininho Com o cabelo Se ele fica muito rapazinho Ele tem muito tempo ainda Pra ser rapazinho Então Eu prefiro agora Enquanto ele quiser Deixar Eu vou deixar compridinho Do Miguel Aí o do Lourenço Também se for Igual do Miguel Eu vou deixar assim Que eu acho lindinho É... Assinada Já respondi Aí Tailane Underline Martins Um beijo Tailane Lourenço vai ficar Na mesma escolinha Que o Miguel Lourenço vai ficar Na mesma escolinha Que o Miguel Os dois vão ficar juntos Só que Miguel Agora ele tá No grupo 5 Que é uma unidade maior Preparando pro primeiro ano, né? Aí ele fica Na mesma escola De manhã Que é a creche, né? Que ele é integral Aí ele fica de manhã E depois o ônibus da escola Leva pra outra escola Que é filial deles também Só que é dos maiorzinhos Aí o Miguel vai pra lá Meio dia e meia Uma hora Começa a aula dele Depois ele vem E traz pra essa mesma creche A escola Que é perto do meu trabalho Que aí eu pego ele de tarde Então o Miguel Ele vai ficar junto com o Lourenço Até meio dia e meia Assim, né? Na mesma escola Mas não junto Que cada um tenha a sua salinha Mas vai ser na mesma escolinha Diane Um beijo, Diane Ela perguntou Teve muito caso de covid Na sua cidade? Teve, gente Assim Pelo tamanho da cidade Não Aqui em Cariacica Teve mil casos até agora E no meu bairro tem 35 casos Morte teve 28 Então eu considero um número bem grande A Sandy Neres Sandy R. Neres Um beijo Fala sobre a amamentação do Lourenço Ele não faz confusão de bico? Pega essas coisas? Não Eu deixei um vídeo aqui O vídeo anterior a esse Tá? Falando sobre a amamentação dele Mas aí vê lá Que eu tô explicando tudinho lá Sobre a amamentação dele Porque se eu for falar aqui Vai tomar muito tempo do vídeo Mas a amamentação dele já Assim, ele não tá muito no peito mais A Jane 23, 24, 16 Um beijo, Jane Ela perguntou Qual é o seu maior sonho? Manda beijo Já mandei o beijo É, Jane Meu maior sonho, sim Meu maior sonho é em relação aos meus filhos, né? Que eles façam uma boa faculdade Tenham um futuro bom Uma família Uma esposa boa Mas, assim Tem um sonho material Que é de fazer uma super viagem com eles, sabe? Quando eles tiver maiorzinho Tipo, ir pra Disney Meu sonho é levar eles na Disney Só que eu morro de medo de avião E também é muito caro, né? Então isso a gente tem que programar bastante Com antecedência Eu e meu esposo Mas O medo de avião é tenso Mas é o meu maior sonho, assim É levar Meu e do meu esposo É levar eles na Disney Pra passear O meu sonho mesmo É fazer uma viagem internacional Mas Mas pra isso eu tenho que perder o medo de avião Que eu tenho pânico Mas nunca andei, né, gente? Então eu não vou saber, né? Como que é É A Glau Silva Um beijo, Glau Ela perguntou Qual o nível de dependência do Miguel? O que ele faz E o que não faz sozinho Beijos O Miguel, ele come sozinho Ele toma banho sozinho Escova o dente sozinho Dormir, ele dorme sozinho na cama dele Mas, assim, eu tenho que deitar com ele Até ele pegar no sono, né? Toda vez eu deito com ele É E o banho também Ele toma mais De vez em quando Eu pego e dou o banho, né? Pra fazer aquela faxina Porque O tamanho dele Ele não vai saber Se lavar todo Lavar a orelha Tomar o banho direito, né? Mas ele toma o banho sozinho Escova o dente O dente também Eu pego às vezes E Umas vezes não Umas duas vezes na semana Eu que dou aquela faxina na boca Mas ele Assim Entendeu? Ele faz muita coisa sozinho Mas é muito dependente assim Também Regiane VX Um beijo, Regiane Te perguntei lá no vídeo Qual é a metragem de frente Da sua casa Tô me inspirando Ai, que legal Então Você perguntou lá no vídeo Talvez eu não tenha visto Gente Quando chega pra mim O comentário Eu dou um coraçãozinho Logo assim que eu vejo Se der pra responder Na hora Eu respondo Se não der pra responder Eu deixo pra responder depois Mas dou um coraçãozinho Pra pessoa saber que eu li Só que Às vezes eu deixo pra responder depois E acabo esquecendo Quando eu tiver tempo Assim pra responder E acabo esquecendo Entendeu? Eu não sei se eu vi a sua pergunta Mas a metragem de frente Da minha casa É nove metros O terreno Só que tem oito metros Porque tem o recuo da escada Que é um metro E a gente fez a casa mais recuada Por causa do vizinho Que a gente fez as janelas Dos quartos E a báscula do banheiro Virada pra lá Então a gente fez um metro Pra dentro Então tem oito metros de frente Tá? E treze de fundo Assim De comprimento Oito metros de largura De frente E treze de comprimento A casa Tá? Michelle.cristina Um beijo Michelle Ela perguntou Miria, como está seu coração Em ter que deixar o Lorenzo O dia todo O dia todo na creche É apertadinho Eu choro demais Minha cabeça Sabe? É a Regione Vx Como está o coração Quando penso em deixar o Lorenzo Acabei de responder Tá Regione Tá desse jeito Coração E vamos continuar Aqui as perguntinhas É a Rosa da Silva Lá do Instagram Tá? Que no caso É a Luana Que é a filhinha dela De nove anos Um beijo Luana Luana sempre conversa comigo No direct É um amor de menina Muito educada Nossa Ela é muito lindinha Sempre dá bom dia Boa tarde A gente sempre está conversando lá Aí ela perguntou Você pretende fazer o aniversário Do Lorenzo de um ano? Sim Com certeza Eu pretendo fazer o aniversário Do Lorenzo Tá bom? A Índia Cai Underline Caeta A Marcela Carolina Carolina A Guilhermina Mayara Daniela E a Diana de Jesus Farias Um beijo meninas Elas deixaram lá no Instagram Qual será o tema De um aninho do Lorenzo Do Lorenzo O tema de um aninho do Lorenzo Eu ainda assim Defini Mas não defini O Miguel já tinha todo o tema dele Antes de nascer Já seria príncipe O do Lorenzo não tinha um tema em mente Aí eu comecei a procurar decorações Que eu gostasse Pra fazer um tema Escolher um tema E eu achei uma decoração linda Que é Vou e alto o meu menino Eu gostei muito E até agora o tema vai ser esse Vou e alto o meu menino Só que tem um porém Eu procurei aqui na minha cidade Já com duas decoradoras Perguntei Elas não tem esse tema Eu vi no Pinterest Eu achei um tema muito lindo E eu gosto de fazer temas assim Mais neutro pra um aninho Entendeu? Mas vamos ver até lá Mas eu Até agora vai ser Vou e alto o meu menino O tema de um aninho do Lorenzo Tá bom? A Mayara Daniela Um beijo Mayara Ela perguntou Já está se organizando Para o primeiro aninho do Lorenzo? Então menina Até agora Não comprei nada Não programei nada Por quê? A primeira coisa que eu tenho que saber É o local da festa Igual quando eu vou fazer Orçamento de decoração Eles sempre perguntam A data e o local da festa Lorenzo é março Eu olhei no calendário Eu estou planejando Fazer dia 13 de março Que ele é do dia 9 Mas assim O buffet que eu queria fazer Que eu queria muito fazer Ele Não tem vaga nenhuma Pra março Porque Com esse negócio Dessa pandemia aí As pessoas queriam fazer festa Esse ano Remarcaram Pro mês Pro ano que vem Então já não tem vaga E eu queria muito Fazer um buffet E aqui na minha cidade Só tem dois buffet E eu não quero fazer Igual eu fiz do Miguel Em outra cidade Que dá muito trabalho Que muita gente da minha família Não tem carro Aí fica aquela confusão Pra alugar ônibus Dá muito trabalho Pro pessoal Pros convidados Então eu quero fazer Aqui na minha cidade mesmo Que é mais perto Mais tranquilo Pro pessoal ir Aí Esse buffet que eu queria Que é o mais em conta Já veio a decoração Tudo Ele não tem vaga Pra março E o buffet Que eu fiz o aniversário De um aninho do Miguel Que são os únicos dois Que tem aqui no meu bairro O que eu fiz Um aninho do Miguel Tá muito caro Ele tem vaga Pra março ainda Mas não seria a vaga Que eu queria No sábado Que eu queria Mas ele tá cobrando R$65,00 Por pessoa E eu não tenho condições De pagar R$65,00 Por pessoa Porque no caso Seria pra 100 pessoas E aí daria R$6.500 E não vem a decoração A decoração lá No mínimo É R$1.500,00 Aí depois Eu tenho que fazer Lembrancinha Personalizadas Então eu ia gastar Quase uns R$10.000,00 Aí pra fazer essa festa E agora Num momento A gente não tem condições Pra fazer esse gasto todo Pro aniversário De um aninho do Lourenço Porque já é março Do ano que vem A gente tem que se programar Então Não vai ser lá E o outro Eu queria muito Mas não tem vaga E eu tô vendo salão Agora A minha Ideia agora É procurar salão Mas eu não queria Muito salão Porque Eu queria fazer A festa dele Num buffet Igual foi o do Miguel Mas eu acho Que vai ter que ser Um salão E a gente fazer as coisas Mesmo sim Mas vamos ver Que até lá Até agora sim Eu não comecei a olhar nada Por conta disso Que eu tenho que achar Um salão Um espaço legal E os salões aqui Não vem brinquedo Legal Não vem nada Você que tem que alugar Pula-pula Casinha de bolinha Essas coisinhas E não era assim Que eu queria Por um aninho dele Eu queria bem especial Igual o do Lourenço Do Miguel Tá Mas Eu tô organizando E eu não tô organizando Tô pesquisando Né Mas eu já queria Tá pagando Já tinha Já ter o local Tudo da festa Mas no momento Ainda não tem A Amy Feliciano Um beijo A Amy Ela perguntou Qual foi seu maior medo Quando você descobriu A segunda gravidez Nossa Meu maior medo Foi do meu marido Porque a gente Já tinha tudo em mente Que era terminar a casa Esse ano Focar no resto da casa Terminar tudo E eu engravidar em dezembro Né Desse ano Pra ganhar o ano que vem Então Já tinha tudo em mente E eu fiquei com muito medo dele Muito Muito medo Desespero total Mas depois Foi tranquilo Só curti a gravidez A Mayara Daniela Gessana Ster Eda Edailtis Underline Mate E a Nieri Caraújo Um beijo Meninas Elas perguntaram Vai ter festa do Miguel Esse ano E qual o tema Vai ter a festa do Miguel Sim Vai ser dos Vingadores Que ele escolheu A Bruna Foscarino Um beijo Bruna Ela perguntou Lourenço vai ter preparativos Igual o Maninho Teve Vai Vai sim Só não comecei Porque tá longe Né E porque Como eu falei Agora Não tem nada Decidido ainda É A Geolima 77 Um beijo Está fazendo planos Para o aniversário Do Miguel Nessa pandemia Aqui tive que cancelar É uma pena Né gente Muita gente Teve que cancelar Esse ano Mas assim Eu tô fazendo planos Para o aniversário Do Miguel Todo Todo jeito Se pudesse ter festa Ou não Ia ser em casa mesmo Só que assim Ia ser uma decoração Eu ia contratar Uma decoração E convidar Aquelas 100 convidados De sempre Né Mas Eu não contratei A decoração Eu fiz orçamento Com a moça Achei bem salgadinho O preço E eu falei Vai que eu contrato E depois não pode ter festa Então Não contratei Aí eu aluguei Um peg monte Eu vou até deixar a foto Para ver Porque tem muita gente Querendo saber Do aniversário do Miguel Vou ver se eu acho a foto Do peg monte Que eu aluguei Que é Um cilindro Um negocinho Simples Para uma mini table Aí eu aluguei Esse Essa mini table Para fazer a festinha Dele em casa Se não puder Ter festa Aí eu vou fazer Essa mini table Só com a família No máximo 35, 40 Pessoas Que é os que a gente convive Tipo que estava No chá revelação Do Lourenço Entendeu Para não passar em branco A festa dele Agora se até lá For liberado Essa mini table Eu vou adaptar Eu mesmo Vou decorar Com a decoração Que eu queria alugar Aí eu vou tentar Aí eu vou tentar fazer Parecido Com a decoração Que eu queria alugar Aí eu vou chamar As pessoas Certo Mas assim Eu não Não comprei nada Até agora Não comecei a comprar nada Eu só comprei Um kit de caixinhas De papel Que é igual Aquele kit Que eu comprei Para o chá Do Lourenço Personalizado A Mayara Daniela Um beijo Mayara Ela perguntou Como vai ser a festa Do Miguel Com essa pandemia Então Eu acabei de explicar Aí Tá bom Mas vai ficar bonitinho Dos dois jeitos Só que Tomara que até lá Esteja tudo ok Que eu quero fazer Bem bonito Igual a decoração Que eu vi Que eu queria muito A decoração Mas Eu não contratei Por causa disso A Laiane Underline A Nieri Caraújo E a Isa Underline Fernanda E a Bruna Foscarine Um beijo Meninas Elas perguntaram Pretende ter mais filhos Não gente Não pretendo No momento não Porque o Lourenço Tadinho Com quatro meses Eu vou ter que deixar Na creche Então a gente Não pretende Ter mais filhos A gente Quando casou A gente Planejava Até ter três filhos Só que eu fui ter O Miguel Muito depois Eu fui ter o Miguel Com sete anos de casada Então a gente Não Não quer mais Ter mais filhos Porque eu já estou Com 35 anos Acho que já estou velha Para engravidar mais E também Eu não estou podendo cuidar Eu tenho que trabalhar Eu vou ter filho Para tacar na creche Para os outros cuidar Então Assim Num momento não Não pretendemos Ter mais filhos Mas Quem sabe Se um dia Meu marido Passar para um Concurso de engenheiro Eu passar no concurso De professor Trabalhar meio período Aí a gente pode até pensar Em ter mais filhos Mas meu marido Está querendo fazer Vasectomia Ele já está Correndo atrás disso Para fazer Vasectomia Aí eu acho Que a gente Não vai ter Não É a Julia Cabral 20 E a Ana E a Ana Santos Um beijo Pretende tentar Uma menininha É o que eu respondi Agora No momento não Assim Quando eu Eu tinha 15 anos Eu era apaixonada Para ter uma filha Eu sempre falava Que ia ter uma filha Que era Giovana Eu sempre falava Eu até comprava Roupinha de menina Fazendo enxoval Eu tinha bastante coisa Aí dei para algumas primas minhas Que casaram E tem algumas coisas ainda De menina Que eu vou dar Para a próxima grávida De menina na família Que eu falei Que eu tenho bastante Coisinha de menina Mas assim Não que a gente Quer ter Eu Aí depois que eu casei Eu passei disso Entendeu Aquela adolescente Que toda vez quer A maioria das adolescentes Quer ter uma filha mulher Então Eu queria muito Ter uma filha menina E quando a gente casou Também eu queria A gente falava Três filhos Aí meu marido falava Sempre assim Aí eu quero a menininha A caçula da família Para ser a princesinha Da casa Aí a gente falava Que ia ser dois meninos E uma menina Mas a gente já tirou Isso da mente A gente não quer Terceiro filho não E estamos tranquilos E eu já vivi isso Na época eu não gravava No canal Mas eu tenho uma sobrinha Que tem dez anos E quando ela Ela fez seis meses De vida A mãe dela Deixava a gente Pegar ela Na sexta-feira E devolvia ela Um domingo à noite Então todo final de semana A gente pegava ela Eu e meu marido A gente curtiu bastante Esse negócio de menininha Até os três Para quatro anos Que eles mudaram Para outra cidade Então ainda não teve como A gente pegar mais Mas a gente curtia ela Passeava com ela Ia para a festa com ela Comprava roupinha Comprava lá Assim Enfeitava ela Como se fosse nossa filha Então a gente curtiu Bastante esse negócio De menina Entendeu Eu não tenho essa curiosidade Toda para ter uma menina Não Que eu já sei como que é Mas que é bonitinho É né Mas assim Se fosse outras condições A gente podia até tentar Mas eu acho Se eu tivesse outro filho Talvez seria menino De novo Por causa da genética Minha mãe tem três filhos homens E só eu de menina O meu pai tinha Que meu pai faleceu Tem três filhos homens Também só eu de menina Com outra esposa Que ele tem E a minha sogra Tem três filhos homens Então eu acho que A genética Eu não teria uma filha Menina não Eu não teria uma filha A Paloma de Jesus Ela perguntou Quantos inscritos no canal Você tinha Quando recebeu O seu primeiro pagamento Não lembro Paloma Isso aí Porque tem um tempinho Aí eu não lembro mesmo Não sei te dizer Eu não sei se tem como ver isso Eu e meu marido A gente procurou ali Mas não achamos não Esse negócio do pagamento Para ver quanto que tinha E tudo A gente não achou não Tá Aí a Paloma de Jesus A Edjane Underline Barbosa E a Lemo Pepper Free Um beijo meninas Elas perguntaram Quanto recebe do Youtube E a Edjane Barbosa Um beijo Edjane Ela perguntou Você recebe do Youtube Sim eu recebo do Youtube Eu comecei a receber do Youtube Em 2018 No começo de 2018 Meu canal É desde 2014 E quando eu comecei Eu não sabia Que tinha como monetizar Esse negócio de ganhar Para mim era só Gravar vídeo e pronto Que eu queria gravar O primeiro vídeo Foi contando a gravidez Do Miguel né Aí eu fui Postei no canal Que é o canal Postei E fui mostrando As coisas de maternidade Depois foi mais Para preparativos De aniversário Do Miguel E quando eu estava No preparativos Do aniversário De 3 aninhos Da Fazendinha O namorado Da minha prima Ele foi E monetizou o canal Para mim Que eu não sabia disso E isso já era No final de 2017 Aí eu comecei A receber em outubro De 2 Ó em outubro Comecei a receber No ano de 2018 Tá bom Aí de lá para cá Eu recebo Mas assim É muito raro gente Custa eu receber Não é sempre Igual aquelas meninas Que recebe todo mês Não por quê? Porque o Youtube Ele paga por visualizações Não é pelo tanto De inscritos O meu canal Ele não tem Muitas visualizações Nem 10% Dos inscritos Do meu canal Eles assistem os vídeos Eu tenho 46 mil inscritos E a média Dos meus vídeos É o máximo 3 mil visualizações Então Ele paga por visualização Então eu não recebo muito E o mínimo Do pagamento Do Youtube É 100 dólares Aí você tem que Colocar lá 100 dólares Para você receber Quando atingir aquilo Então demorava 2, 3 meses Para eu atingir 100 dólares Aí eu começar Aí eu recebia Entendeu? Desde 2018 Aí foi 2019 E assim Aí o ano passado Em dezembro Antes de dezembro Bem antes Eu recebi em agosto É O ano passado Eu olhei ali Eu recebi em agosto 100 dólares Aí o meu esposo Falou bem assim Por que você não coloca O valor mais alto Para você receber Uma cotilha melhor Porque quando eu recebia O dólar estava 3 e pouco Que é convertido E o banco Que eu recebo Desconto a 90 reais Eu estou até procurando Outro banco Aí ele desconta 90 reais Toda vez que eu vou receber O pagamento Aí eu peguei E coloquei para receber 300 dólares Isso foi em agosto Do ano passado Eu cheguei a receber Os 100 dólares Aí fui e coloquei Para receber 300 dólares Foi em dezembro Que eu juntei Os 300 dólares Então eu fiquei Sem receber De agosto Até dezembro Aí em dezembro Eu recebi Deu 1.600 e pouco Aí eu gostei Falei Poxa Então eu vou deixar Com 300 dólares Aí como eu recebi Em dezembro Eu vim receber Só agora Em abril Que juntou Os 300 dólares Entendeu Tem gente Que tem 10 mil inscritos 12 mil inscritos E ganha Bem melhor Porque Eu posto vídeo O vídeo Dá 10 mil Visualização Dá rapidinho Dá muita visualização E o meu canal Ele não é um canal Que dá muita visualização Se comparado Com tantos Desinscritos Então eu não ganho Muito Mas eu adoro Porque eu comecei Sem essa pretensão De ganhar nada Então Para mim Está valendo super bem Aí como eu estava Falando com vocês Eu comecei A receber mais Foi em dezembro Que eu recebi mais Foi em 1600 Que o dólar Estava bem bom Assim E agora Em abril Eu recebi Uma quantia Bem boa Também Porque esse negócio O dólar Foi lá em cima Mas levou 4 meses Para eu receber Aí eu vou responder A pergunta da Paloma De Jesus Da Ediane E da Ediane E da Lemoperpe Quanto que recebe É isso Eu recebo 300 dólares Mas aí sim Quando atingir E no caso Aqui que eu vi Está levando de 4 em 4 meses Para eu receber Esses 300 dólares Mas Agora em abril Como estava alto Eu recebi 2 mil reais 2 mil pouco Eu sei que o banco Descontou 90 reais E quando eu fui pegar Estava 2 mil e nove reais Que eu Aí eu comprei O cooktop Todo o dinheiro Que eu recebi Do outubro até hoje Está tudo na casa Gente Foi tudo investido aqui Eu queria deixar Criar uma poupança Sabe Mas não dá Porque Construindo né Aí agora Que eu recebi 2 mil e nove reais Eu comprei o cooktop E dei entrada Num sonho Aqui pra casa Que em breve Vocês vão ver no canal Não vou falar agora Porque eu quero ver Se dá certo né Mas eu acho que já Dá certo Porque já está fazendo A gente já deu entrada Uma coisa que eu estava Precisando muito E era um sonho Que eu achei que não Iia conseguir fazer Tão cedo Mas aí eu recebi Esse dinheiro Eu comprei o cooktop E dei o resto Na entrada Desse Desse sonho Pra minha casa Daqui a Daqui a uns dias Vocês vão ver aqui No canal Tá bom E a Silvana Oliveira Um beijo Silvana Ela perguntou A renda que você ganha No youtube Vale a pena Eu acho que vale muito A pena Como eu disse A minha pretensão Não era essa Era deixar registrado Pro Miguel As coisas Só que o canal Foi crescendo Tomando uma proporção Então Eu estou ganhando Pra fazer uma coisa Que eu gosto Que é gravar vídeo E ainda mais vídeo De preparativos Que é o que eu mais gosto De gravar Mostrando os personalizados Fazendo né Dando dicas pra vocês Então eu adoro E eu ganhar Pra fazer isso gente Então vale muito A pena pra mim E fora que está ajudando Muito aqui na casa Ó esse guarda roupa Eu fiz ele no ano passado Com esse dinheiro Que eu peguei Eu paguei 1600 dele E o resto eu paguei Com 13º Com a série Juntei Fiz esse guarda roupa Então o dinheirinho Que a gente pega Do youtube Tá me ajudando muito Tá Vale super a pena Agora gente O vídeo já está Meia hora Meu Deus Eu vou Eu vou Para as perguntas Que vocês deixaram Nas comunidades Mas não desiste não Gente Assiste até o final Que daqui a pouco Vai acabar Eu estou tentando Ser breve Estou falando bem rápido Mas O vídeo está ficando Grande do mesmo jeito Então vamos lá Peguei o celular do marido De novo E vou responder As perguntas Da comunidade A Isadora Almeida Um beijo Isadora Ela perguntou O Miguel apresentou Algum sinal de ciúmes Por não ter Não ser mais O filho único Um beijo Para todos vocês Beijo Isadora Ele apresentou sim Até deixei um vídeo Aqui no canal Tem aqui no canal Explicando Se ele tem ciúmes Ou não Mas já passou O Miguel está super curtindo O irmão Isso foi no primeiro mês Que eu expliquei Que ele voltou A fazer xixi da cama Ele estava sentindo Muito ciúme Mas sempre assim Muito carinhoso com o irmão E agora isso tudo já passou Gente Ele está apaixonado Pelo Lourenço Ele está encantado É Deixa eu ver A Késia Vergília Um beijo Késia Ela perguntou Como está sendo Suas madrugadas Com o bebê Aqui está bem difícil No começo foi bem difícil Eu acordava toda hora Para mamar Aí como eu não estava Aguentando isso Eu comecei a dar mamadeira À noite E agora o Lourenço Dorme a noite Praticamente a noite toda Ele toma mamadeira À noite Dez e meia Aí ele acorda Às quatro e meia Aí eu dou outra mamadeira E nisso ele vai Até umas oito e meia Nove horas da manhã Está sendo bem tranquilo As madrugadas agora A Ana Santos Um beijo Ela perguntou Você ainda tem vontade De ter uma menina Eu já respondi Tá Ana Agora no momento não A Bruna Foscarine Amore Você tem vontade De ter mais um bebê Ah eu respondi lá Né Bruna Qual vai ser o tema De um aninho do Lourenço Vai ter Ah já Isso aqui eu já respondi Para a Bruna E parabéns Pelos seus príncipes Sou apaixonada nele Ah obrigado pelo carinho Bruna Seus filhos também São lindos Eu fico babando Na sortinha do Vicente Lá no Face Lindo demais É A mãe de segunda viagem Um beijo Ela perguntou O Lourenço se adaptou bem Com o nostogeno Como está sendo As madrugadas Se adaptou bem Tranquilo Lourenço continuou tranquilo Graças a Deus Não deu cólica Não ressecou Não fez nada com ele Tá Tomando bem A pediatra falou Que é um leite bom As madrugadas Como eu respondi Ele está sendo ótimo Ele está dormindo bem Pra caramba É A Ari Santos Um beijo Miriam Você sofre Só de pensar Que daqui a pouco Vai voltar a trabalhar Ou esse medo Já passou Não menina Não passou Esse medo Tá só aumentando Cada vez mais Eu queria muito Poder ficar em casa Cuidando do Lourenço A Andressa A Andressa Graziele Só que assim Quando estava perto Antes né Um ano antes De eu engravidar O Miguel começou Com esse nome Porque um amiguinho Da escola Teve um irmãozinho Que era o Lourenço Ele ficava pedindo Um irmão Também porque o amiguinho Tinha Ele queria um Lourenço Que era amigo Da escolinha e tal Mas era um nome Que eu já queria Há muito tempo Eu sempre falava No Lourenço Quando a gente saia Pra comprar as coisas Pro Miguel Eu queria comprar Também pro Lourenço Aí meu marido Que não deixava Porque ele falava Não saiba se vai ter Um menino Não sei o que Mas sempre foi falado Lá em casa Todo mundo sempre falava No Lourenço Antes mesmo dele existir Porque eu sempre falei Muito nele Você tem A Yara Joselane Antunes Beijo e a Yara Ela perguntou Você tem vontade De tentar um terceiro filho Ou morre de medo De acontecer Não tenho vontade não E morro de medo De acontecer Agora que eu tô tomando Um remédio Mas eu tenho medo Muito medo de acontecer Porque Lourenço Aconteceu Eu tô tomando remédio Então Tenho muito A Juliana Santos Um beijo Juliana Ela perguntou Admiro muito você Parabéns Guerreira Obrigada Quero saber Em quem você E seu esposo Trabalha Eu trabalho Numa clínica odontológica Eu sou ASB Auxiliar de saúde bucal Mas eu sou formada Em pedagogia Não trabalho na área Porque eu não passei Num concurso ainda E meu esposo Ele é compostado Do estado Ele trabalha Como técnico De edificações Mas ele é formado Em engenharia civil Mas nenhum dos dois Trabalha na profissão Foi formado Eu tenho duas pós-graduação Na área da educação E mesmo assim Eu não trabalho Na área da educação Franciele Ramos De Oliveira Qual é o peso Do Lourenço E a altura E você lembra Se com essa idade O Miguel também pesava E mede o mesmo peso Centímetro O Lourenço Ele tá com 53 centímetros E E tá com Bom O dia 9 Dia 11 de julho De maio Que eu fui Ele tá com 53 centímetros 4 quilos 600 Mas eu acredito Que agora Ele tá com mais de 5 quilos E o Miguel Nessa faixa Também Eu olhei na carteira Ele tinha Mas ele Era O Miguel era 2 centímetros Mais E pesava um pouquinho Mais Mas é pouca diferença Os dois É negócio de centímetros 2 centímetros 3 centímetros Entendeu? É O Romulo Silva Ah Comentou Nossa Ele está a cara Do Miguel Lourenço Tem foto Que ele fica muito parecido E tem foto Que ele não fica parecido A Preta Nete Bordes Um beijo Ela perguntou Oi Miriam Acompanha os seus vídeos Vamos ver A sua justificação Com seus meninos Vai ter bolo Do Miguel 6 anos Tem ideias Amo seus vídeos Vai sim Eu já deixei aqui Já coloquei tudinho Obrigada pelo carinho Tá Aline Olá Você está se dedicando Mais ao Youtube Parabéns Para os seus vídeos Parabéns Para os seus vídeos Já é monetizado Quanto se recebe Pelas visualizações Então Já respondi Isso aqui também Tá Obrigada Por deixar a perguntinha A Mari Rodrigues Com quantos anos Você teve o Miguel Eu tive o Miguel Com 29 anos A Cris Saturnino Um beijo Cris Ela perguntou Miriam Por que você vai Voltar a trabalhar E deixar o Lorenzo Na creche Só estou perguntando Porque você falou Que parou de trabalhar Quando o Miguel Nasceu Aí fiquei pensando Que foi por conta Da casa Vocês construíram Parcelado Foi Então gente Eu vou voltar A trabalhar Porque Como eu disse O Lorenzo Ele não foi planejado A gente estava planejando Ele para o ano que vem Aí eu tinha em mente Até deixar de trabalhar Para cuidar dele Só que agora Eu não posso deixar Porque a gente Está terminando A casa A casa não foi parcelada O que está feito Até agora Está pago Mas assim A gente tem que fazer A gente tem que fazer Os móveis Que é o armário Da cozinha Tem que fazer Comprar a mesa Da sala Aquele móvel Da sala Eu tenho muita coisa Para fazer aqui na casa O terraço A gente tem que fazer A garagem A gente quer colocar Uma piscina Bem futuramente Bem futuramente Então eu trabalhando Eu ajudo meu esposo nisso Porque Só ele trabalhava Não dá conta E na época do Miguel Eu parei de trabalhar Porque o Miguel Foi planejado Muitos anos A gente juntava dinheiro Já porque eu já tinha em mente Que eu não ia voltar a trabalhar Então eu parei de trabalhar Porque a gente tinha uma economia E meu marido Trabalhava no emprego Que ele ganhava duas Então era bem tranquilo Assim Foi tudo muito planejado Então Era já de acordo De eu parar de trabalhar Ficar três anos Cuidando do Miguel Depois voltar para o mercado De trabalho Só que agora com o Lorenzo Foi totalmente diferente Então eu preciso trabalhar Não posso ficar em casa E a gente não conseguir Terminar a casa Do jeito que a gente Quer fazer as nossas coisas E também As crianças pediam as coisas Assim Um passeio Alguma coisa legal E a gente não poder dar Porque o dinheiro Está bem regado Então eu vou ter que trabalhar Com o coração partido Mas eu vou ter que trabalhar É a Roberta Barros Um beijo Roberta Você tinha falado Em um dos seus vídeos Que ia pedir contas Do seu trabalho Para cuidar do Lorenzo Você vai pedir contas mesmo? Senão o que fez Não dar de ideia Eu não lembro Que eu cheguei a falar isso Eu acho que eu não lembro Porque a minha ideia Era pedir contas Se fosse o ano que vem Entendeu? No ano que vem Ele nasceu o ano que vem Que a casa já estivesse Tudo ok Que aí que eu ia pedir contas Mas agora nesse momento Assim nessa gravidez Agora eu não Não falei não Eu acho que eu não falei isso não Não queria mudar não É Pedir contas não O meu trabalho A Cristiana Almeida Você vai deixar Um beijo Cristiane Você vai deixar Os meninos com quem Quando eu vou dar licença Na maternidade Me conta como está sendo Cuidado de dois Acabei de ter Meu segundo bebê E confesso que estou insegura Quando for cuidar dele sozinha Sem ajuda de ninguém Então Eu já respondi Quando eu vou dar licença O que vai fazer Eu não sei ainda E está sendo muito gostoso Cuidar de dois Está tranquilo Até hoje Meu marido está dentro de casa Então ele está me ajudando Porque ele está trabalhando em casa Então Assim Eu não tive aquele aperto não Eu também fiquei muito insegura Porque na Na primeira gravidez Com o Miguel Eu morava embaixo da casa da minha avó Tinha minha avó Que era viva na época Tinha meu tio Minha mãe Tudo que morava perto Agora eu estou morando Longe Mas meu tio me ajuda muito Porque na outra rua Então ele me ajudou muito Mas assim Foi tranquilo Até agora estou sendo tranquilo E é muito gostoso Cuidar de dois Franciele Ramos Ela perguntou Ela fez bastante pergunta Oi Miriam Um beijo para a Franciele Antes que eu esqueça Oi Miriam Como foi o sono do Lourenço Foi desregulado? Eu já contei aqui Como foi o sono dele Foi bem Nos primeiros meses No primeiro mês Foi bem puxado Acordava toda hora Para mamar Mas agora está super tranquilo Quantos dias ele levou Para se acostumar? Ah mais de mês Foi depois que eu dei mamadeira Que ele ficou melhor Com sono Quanto e quanto Durou o sono dele? Eu não entendi isso aqui Mas eu já expliquei A questão do sono do Lourenço Ele já pega no sono sozinho Ou tem que embalar no colo? Não Lourenço só dorme no colo E ele tem uma posição Que ele dorme Ele enfia a cabeça Debaixo do sovaco da gente Assim ó Ele enfia aqui Ele só dorme desse jeito E a gente tem que balançar Ele teve cólica? Lourenço não teve cólica Graças a Deus Gente Uma noite eu pensei Que ele tinha cólica Eu até coloquei no Instagram Começou as cólicas Aí a pediatra falou Que não foi cólica Foi uma dozinha de barriga Porque ele estava Com sete dias só Então aquilo não era cólica E realmente Ele nunca deu trabalho Com cólica Quantos dias levou para cair o umbiguinho Ele caiu o umbigo com sete dias Você guardou de recordação o umbigo? Eu guardei Tá guardado Igual o do Miguel Quais as vacinas ele já tomou? Ele já tomou todas Que tinha que tomar na maternidade E as de dois meses Na sua cidade Teve falta de vacina Para o Lourenço? Ou para o Miguel? Não Não teve não Ele tomou todas as vacinas Ele já tomou a vacina da gripe? E vocês? Já Aqui em casa Todo mundo tomou Meu esposo tomou Porque a empresa paga Eu tomo Porque eu trabalho na área de saúde E Miguel Lourenço Por ser criança Então gente Foi isso As perguntinhas Eu respondi tudo O vídeo ficou enorme 40 minutos de vídeo Meu Deus Mas eu não vou dividir não Vou deixar Se vocês quiserem Vocês ele Porque eu espero Que vocês tenham gostado O vídeo ficou muito longo Mas eu queria responder Todo mundo E eu respondi tudo direitinho Espero muito Que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreva aqui abaixo Se não for inscrito E um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau